Assim foi a sexta-feira para os estudantes da Rede Estadual de Ensino que participam do projeto de incentivo à cultura e esporte da Secretaria Estadual de Educação. No palco, orquestras de violão, bandas, corais se apresentaram durante todo o dia. Para mim está sendo um sonho realizado, porque eu nunca tinha participado de algo assim, é uma novidade para mim. E é muito importante, porque tem conhecimentos novos sobre violão que eu nem sabia pegar no instrumento. E agora, graças a esse evento, eu consigo mais manejar e usar o instrumento com facilidade. Para mim é de grande importância, porque são instrumentos que a gente nunca viu, alunos nunca viram. E você participando da banda, você começa a aprender, começa com um instrumento e você aprende um, depois vai para outro e assim vai. As apresentações acontecem aqui no auditório da Superintendência Regional de Educação e reúne cerca de 200 alunos de várias escolas públicas estaduais de seis municípios capixabas. A resposta é sempre muito positiva, porque o estudante, o jovem, o adolescente, eles têm isso nato, eles gostam de uma escola viva, uma escola dinâmica. E as ações do projeto de esporte e também de cultura, eles propiciam esses momentos. Então nós temos ações durante o ano, todas as escolas da rede estadual, através da assessoria de esporte e cultura, da SEDU, da Secretaria de Estado e Educação, elas têm trabalhos durante todo o ano voltados para as ações de esporte e de cultura, de teatro, de dança e de música. Hoje, especialmente, é uma mostra de música. O projeto acontece durante todo o ano letivo nas escolas. No total, 107 unidades de ensino da rede estadual participam do programa, que abrange mais de 5 mil alunos. Para se ter uma ideia, existem hoje 51 orquestras, 26 bandas e 30 corais no Estado. Uma vez aderindo ao programa, a gente faz a parceria com a FAMES, a Secretaria de Estado de Educação, junto com a Faculdade de Música do Estado do Espírito Santo, propiciam essas ações, através dos instrutores que vão às escolas permanentemente fazer o trabalho com os estudantes. A parceria funciona muito bem porque a SEDU tem as escolas e a FAMES tem o know-how da música, material humano, professores com excelência, muito bem formados e capacitados. Os estudantes sabem bem a importância do projeto. Tem horário normal, estudo pela manhã e à tarde, uma vez por semana, eu faço essa aula de violão, que está sendo muito bom para mim. Tem tirado muitas jovens, crianças da rua. Sai da escola, quando tem ensaio à noite, a gente já fica na escola e também a gente começa a criar outra família, não família sanguínea, mas família amigável. É um trabalho de incentivo à cultura, valorização da cultura, para formar o cidadão por inteiro. Nós sabemos que a educação tem também que ter essa preocupação de formação integral do indivíduo. Então, as ações de esporte e de cultura, elas visam o desenvolvimento integral, a formação integral do ser humano.